Olá, eu sou o Lucas Cruz, estou nesse vídeo para lhe apresentar o nosso curso de Google AdWords para a rede de pesquisa. Então, aqui na nossa página você tem todas as informações, um resumo do que você vai aprender aqui, como criar campanhas de Google AdWords na rede de pesquisa, trabalhar com todas as extensões, estratégias de palavra-chave, como criar e analisar as suas conversões. Vamos analisar todos os relatórios, estratégias de lance, remarketing e muito mais. Então, se você descer aqui, você vai ver todo o conteúdo programático, nós temos aí o módulo de introdução, contas no AdWords, vamos explorar o planejador de palavras-chave para ter as ideias, para você criar suas campanhas. E aí a gente tem um capítulo extenso para falar sobre o primeiro nível hierárquico do Google AdWords, que são as campanhas, a gente passa por todas as colunas de desempenho das campanhas. A aba de segmentar, para você que quer gerar performance para a sua campanha, você vai enxergar o que está convertendo, que tipo de lance que está convertendo, que tipo de segmento que está convertendo, que tipo de dispositivo que está convertendo, enfim, é uma aula bem extensa, falando dos tipos possíveis de conversão. Trabalho com locais, campanhas de DSA, que são os anúncios dinâmicos, filtros para você encontrar o que está dando resultado. Depois a gente passa para o módulo 5 de grupos, para você criar os seus grupos, suas campanhas, a gente tem umas colunas aqui também para você analisar o desempenho da sua campanha. Aqui a gente ensina a criar todos os tipos de extensão dentro do AdWords. Palavra-chave, vamos trabalhar com todas as correspondências de palavras-chave, palavras-chave negativas, entender como as pessoas estão digitando as nossas palavras-chave. Depois a gente passa para a aba de dimensões, que é um local onde você vai analisar praticamente todo dia, para ver o que está dando certo, o que não está dando certo. Então a gente vai passar por todos os campos dessa opção de dimensões. Vamos trabalhar os ajustes, que são definidos com base na sua performance. Vamos falar de conversão, como é que você pode criar a sua conversão, quais são os tipos de conversão existentes. As integrações do AdWords com o Analytics e o Search Console. Os modelos de atribuição, para você entender melhor como está acontecendo as suas conversões, conversão assistida, conversão de último clique. Vamos ver todas as estratégias de lanças possíveis dentro do Google AdWords. Tem um módulo só de remarketing, para você fazer o remarketing na rede de pesquisa. Um módulo para você ver sobre a MCC, ideal para clientes, para agências e para pessoas que prestam consultoria. Uma aula também sobre o AdWords Editor, para você criar suas campanhas offline. Campanhas de aplicativos. Regras automatizadas, para você deixar a performance da sua campanha no piloto automático. Então, ele faz alteração baseada nas necessidades que você coloca. Isso é muito interessante. A partir de configurações, para excluir IP interno, criar experiências. Os modelos de acompanhamento, os parametrizados. Às vezes você quer ter informação mais detalhada das suas campanhas, usando o Google Analytics, usando outro sistema de Web Analytics. Um relatório aqui, um módulo só de relatório, para você gerar todos os relatórios possíveis dentro do AdWords. E o nosso último módulo, um módulo especial. O AdWords já está em uma versão beta. Lançou recentemente um novo designer. E a partir de 2018, provavelmente, ele já deve atribuir a todas as contas essa ferramenta, esse novo layout. Então, a gente criou um módulo específico para te ensinar. Como criar as campanhas no novo layout do Google AdWords. A gente passa por todas as opções desse novo layout. E tudo isso por apenas R$ 297. Você pode dividir em até 12 vezes. Confirmando o pagamento, você já vai receber o acesso imediatamente, para começar a estudar agora. E aqui, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, você tem os nossos contatos. Suporte, arroba expert digital. O nosso WhatsApp e o nosso Skype. Então, depois que você receber o seu conteúdo, você cai aqui no nosso ambiente. Você já tem todas as aulas disponíveis para você. Então, eu clico aqui em introdução. Tenho todas as aulas já disponíveis. Clica aqui em campanhas. Capítulo bem extenso. Para você aprender a manipular essa ferramenta que tem dado tantos resultados para diversas pessoas. Beleza, gente. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, é só encontrar em contato. Suporte, arroba expert digital.net Só lembrando, o acesso a esse curso é vitalício. Se você comprar, você tem acesso por tempo indeterminado. Além disso, pelo fato de ter o acesso indeterminado, você vai ter acesso a futuras atualizações que a Expert Digital vai desenvolver. Então, é isso, pessoal. Termino por aqui e te espero na nossa sala de aula. Um grande abraço e até lá.